E ó, chegou a hora da gente assistir a matéria do cidadão que teve, que não tem habilitação, não possui nenhum veículo dele, em nome dele, que seja comprado por ele, é portador de uma deficiência visual e que tá com prejuízo de milhares de reais em multas de trânsito de uma moto que ele nunca comprou. Vamos entender melhor essa história, põe na tela. Mesmo sem ter carteira de habilitação por conta da perda da visão do olho direito e não ter moto, Cláudio recebeu 330 multas em menos de um mês. Quando foi dia 2 de novembro, que eu vim do centro pra cá, eu tive uma grande surpresa. Quando eu olhei a caixa do correio, 338 multas no meu nome. Nas notificações, as fotos das infrações mostram o condutor da motocicleta, modelo Honda Fan, de placa NUM 9471, que Cláudio afirma não ser ele. Eu nunca tive moto, nunca comprei moto no meu nome, no meu nome mesmo não. Nunca, nunca possui moto no meu nome mesmo não. Você anda hoje de ônibus, nem moto você tem? De ônibus, de pés. Tá, eu resolvi essas coisas tudo de pés. Fui pro Detran de pés, fui pro Benfica de pés e fui do Benfica pra Major Facundo de pés, pra resolver tudo. Uma dor de cabeça que ele tenta se livrar, mas está difícil. No cartório onde foi feita a transferência de propriedade do veículo, Cláudio conseguiu uma cópia que mostra que o veículo está no nome dele. Porém, a transferência foi realizada sem a apresentação de nenhum documento de identificação. O que tem lá no cartório é só um papel em branco, como eu pegasse um papel branco, botasse meu nome, botasse meu endereço e botasse meu CPF. Só isso que tem lá no cartório. E a pessoa conseguiu fazer essa transferência apenas com esse papel escrito à mão? Apenas com esse papel escrito à mão e me admiro. R$ 3.500,00 com a transferência dessa, com o papel escrito à mão. Após um mês tentando provar que não é responsável pelas multas, Cláudio tem apenas um boletim de ocorrência para se resguardar de mais problemas. Todas as 330 multas, sem exceção, foram registradas daquele fotossensor que fica aqui na Avenida Presidente Castelo Branco. A maioria por excesso de velocidade, avanço de semáforo e condução sem o uso do capacete. Infrações gravíssimas que totalizam mais de R$ 60 mil em multas. Valor que o auxiliar de serviços gerais não tem condições de pagar. Mais de R$ 60 mil em multas e outra coisa. E não tenho moto nenhuma, no meu nome não tem nada. Você nunca comprou moto, nunca teve moto? Não. O que a gente explica um negócio desse, Evaldo Costa? Em nota, a MC informa que vai averiguar o problema e a resposta será encaminhada ao usuário. Ponto finito é a resposta da MC nesse caso. Olha, você sabe de uma coisa, é certeza. A moto está no nome dele. Agora, quem foi que fez esse protocolo todo, que colocou essa moto no nome desse cidadão, que conseguiu passar por todo o sistema? A gente sabe, a gente chega no Detran. É uma dificuldade grande, meu amigo. Uma burocracia enorme, exatamente. É uma dificuldade grande para você fazer as coisas. Aí chega um elemento, um elemento na maior facilidade. Coloca uma moto no nome de uma pessoa que nunca teve uma moto, cara. Inclusive, tem um cartório que está envolvido em todo esse esquema. Nossa produção está tentando ouvir o pessoal do cartório. Eu não posso nem mencionar o nome aqui. Mas tem um cartório que também está sendo ouvido porque facilitou a questão da documentação, Evaldo. É, com certeza. Teria sido também ou facilitado ou ludibriado, né? Teria sido ludibriado pelo estelionatário. Um estelionato, isso, né? Agindo aí de má fé, né? De má fé, total. De má fé e colocando um veículo desse no nome do cidadão, sendo que isso que vem chegando para ele, José, as multas, às vezes a gente diz assim, mas é o de menos. Porque se de repente esse elemento na moto pratica um crime, mata uma pessoa, quando a polícia pega o nome lá, faz a checagem na placa da moto, vai bater lá na casa desse cidadão. Agora ainda bem que ele está se resguardando aí com esse boletim de ocorrência, né? Esse boletim de ocorrência e, lamentavelmente, embora a AMC chegue a assustar a questão das mortes, suspender as mortes, aliás, indeferir a questão das multas, mesmo assim ainda tem que ser via judicial, ainda vai ter que gastar com advogado para poder anular aí... Só prejuízo para o cidadão, né? Colocar prejuízo grande. Agora, Evaldo, existe uma forma também simplificada de tentar ajudar esse cidadão. É através das câmeras do ESPIA, as câmeras de monitoramento da cidade, da Secretaria de Segurança Pública, tentar monitorar aí os passos dessa moto, já que tem a placa, tem toda a identificação, para chegar a pessoa que está pilotando essa moto. Para isso, esse cidadão, ele tem que ir imediatamente na delegacia de roubos e furtos de veículos para poder, com o boletim de ocorrência feito lá, ele vai no cartório e ele mesmo pode fazer o bloqueio, tá? Da moto, né? Pode fazer o bloqueio da moto. Ou então via judicial mesmo, para poder constar no sistema e assim que a moto passar com a placa, aí já dá aquele alerta para que as autoridades possam realizar a apreensão e a prisão desse elemento que está nessa moto. Estão usando de estouro mesmo a moto, né? Com certeza. E aí um detalhe, em um mês foram 30 multas, Evaldo. 30 multas, né? 30 multas em um mês. Coitado desse cidadão, está desesperado. A gente vai continuar monitorando esse caso para tentar levar uma outra resposta a ele, tentar ajudar a desvendar toda essa história e com certeza anunciar aqui quem é que está usando os dados desse cidadão para praticar crimes. Espero que a polícia possa chegar a esta pessoa aí, tá?